A Mulher Verdadeira Doce companheira que me faz viver Minha menina de trança Sorriso que encanta o meu coração Meu aconchego perfeito Teu jeito mesmo é minha paixão A Mulher Verdadeira Senhora Guerreiro, meu bem me quer Minha morena faceira Doce companheira que me faz viver Minha menina de trança Sorriso que encanta o meu coração O meu aconchego perfeito Teu jeito mesmo é minha paixão Quando eu te vejo Desperto o desejo No meu coração Danço contigo, te abraço e te sinto Quando toco um baião Quando toca um baião É que quando eu te vejo Desperto o desejo No meu coração No meu coração Danço contigo, te abraço e te sinto Quando toco um baião Quando toca um baião A Mulher Verdadeira Senhora Guerreiro, meu bem me quer Minha morena faceira Doce companheira que me faz viver Minha menina de trança Sorriso que encanta o meu coração Minha menina de trança Sorriso que encanta o meu coração Minha menina de trança Sorriso que encanta o meu coração Minha menina de trança Sorriso que encanta o meu coração Minha menina de trança Sorriso que encanta o meu coração Minha menina de trança Sorriso que encanta o meu coração Minha menina de trança Sorriso que encanta o meu coração Minha menina de trança É minha paixão Quando eu te vejo Desperto um desejo No meu coração Danço contigo Te abraço e te sinto Quando toco um baião É que quando eu te vejo Desperto um desejo No meu coração Danço contigo Te abraço e te sinto Quando toco um baião Quando toca um baião É que quando eu te vejo Desperto um desejo No meu coração Meu coração Danço contigo Te abraço e te sinto Quando toco um baião Quando toca um baião No meu coração É que quando eu te vejo Legenda Adriana Zanotto